Uma das técnicas mais comuns para criar palavras passe randómicas ou aleatórias é, eventualmente, no PHP, este tipo de estrutura que aqui está. Eu tenho as letras ou os caracteres que vou usar para sortear as letras que vão constituir a minha palavra passe. Tenho aqui a palavra passe vazia e depois tenho o número de caracteres que a minha palavra passe vai ter. Depois há aqui um ciclo que é construído a partir de um conjunto de voltas que será sempre menor ou igual ao número de caracteres, portanto, enquanto o i for menor que o número de caracteres, eu vou estar aqui a agregar em cada uma das voltas um caractere. E este caractere, que há de vir daqui, é agregado da seguinte forma, com uma substring, uma substring do chars, que depois vai calcular um valor randómico que vai estar entre zero e o comprimento de chars e durante um caractere. Ora, reparem a complexidade que aqui está para se conseguir fazer uma palavra passe randómica e que nós temos aqui apresentada deste lado. E de facto funciona, se nós formos refrescando, vai gerando palavras passe randómicas, neste caso com 12 caracteres. Vamos mostrar aqui uma forma mais simples de fazer isto. Eu vou utilizar à mesma o chars e neste caso, não aqui a password, mas aqui o número de chars. E já lá vamos àqueles dois valores. O que eu posso fazer aqui é o seguinte, vou obviamente colocar aqui o echo também, para apresentar a minha nova password, e vamos definir aqui que a password vai ser igual a str shuffle, e vou colocar aqui dentro chars. Simplesmente assim. Bom, vamos ver o que é que vai acontecer quando eu agora executar o código. Em primeiro lugar, para que vocês percebam o que é que o shuffle faz, eu vou aqui comentar este conjunto de caracteres e vou deixar apenas aqui o a, o b e o c. Então reparem o seguinte, aqui passámos a ter care. Se eu refrescar, temos a, b, c, ou a, c, b, temos c, b, a, etc. Bom, o que na prática está a acontecer aqui com str shuffle, é que ele pega nesta string e em todos os caracteres, e simplesmente vai misturar os caracteres. Daí a palavra shuffle. Ora, isto obviamente não é uma forma correta de eu poder conseguir ter uma password. Mas vocês poderão perguntar, então e se eu tiver este conjunto enorme de caracteres, o que é que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer é que vamos ter aqui uma string, de facto, muito comprida, com todos os caracteres de chars misturados. Bom, como é que eu faço então para apresentar apenas 12? Eu poderei fazer aqui um substring, de shuffle, vírgula, zero, vírgula, e agora o nome chars. Então o que eu vou ter agora aqui é a apresentação de uma palavra passe que vai conter o número de caracteres igual àquele que ali está. Reparem na simplicidade que aqui está em termos de cálculo. Em vez de termos uma estrutura com um ciclo fora, etc., nós temos aqui apenas estas três linhas, ou basicamente tudo concentrado quase nesta linha. Mas atenção a um aspecto. É que neste caso nós temos, por exemplo, aqui dois As. Aqui embaixo, esta situação, neste tipo de escrita, não vai originar dois As. As letras vão ser sempre distintas. Se eu, por mais vezes que refrescar, se eu tentar procurar aqui duas letras iguais, elas não vão aparecer. Porquê? Porque eu tenho aqui letras diferentes e algarismos diferentes. Então o que é que eu posso fazer? Muito simples. Bastará selecionar tudo isto, copiar, colar uma vez, colar duas, colar três, colar quatro, e quando eu agora for refrescar, já me irão aparecer, de vez em quando, por exemplo, aqui dois Hs. Então esta é mais uma técnica que vocês podem utilizar para criar passwords randómicas no PHP.